Pessoal aí ó, gado gorda aqui chegando aqui na feira aqui Viu? Isto Diferenciado o negócio Tô esperando aqui ó Tô esperando o tamanho dessa feira aqui gente É uma feira Enorma aí viu Hoje Dia Dia 18 De novembro de 2022 Nós vai ver aí uma noviada aí agora chegando aqui Olha aí pessoal aí ó Noviu chegando aqui viu Tudo com cabeça de amor já aí ó Viu? Falou aí ó Isto É só vocês que vão deixando aquele joinha e vão se inscrevendo aí Fazendo o desembarque aí ó Tá noviada aí Negócio é de Diferenciado Olha só que vai a derradeira lá É todo Um gado bom aí viu Olha aí ó Top mesmo Top no top A noviada aqui viu Vamos descer aqui pra nós ver aqui E aqui do outro lado aí ó Chegando o gado Nelore E aí vaqueiro Beleza Bom Na medida Aqui é desse jeito viu gente Olha aí ó Fizerrada boa É isso aí Tudo bom Nosso amigo Rui aí Olha aí ó Vamos ver quanto é que ele Ele tá pedindo aqui Ó pessoal aqui a partir de 5.500 Tudo disseminado aqui ó Tudo amogado Tem a média de quanto tempo aqui Aí é tipo de 6 meses pra frente 6 meses pra frente Olha aí pa Você já aí ó É isso Boa mesmo Graças a Deus Um gado lavado aí né Tudo bem ajeitado aí Você quer deixar o contato ou tá só na feira Tem telefone pra contato Pode mandar as ordens aí É 96239996 O DDD é quanto? 87 87 Aí fala com? Leonardo Fala com nosso amigo Leonardo Agora só liga se realmente Já é interesse né Leonardo É tem mais 14 em casa Tem mais 14 na casa dele pessoal E dinheiro é assim ó É na moeda Eu digo assim porque Aqui a gente trabalha desse jeito aqui né Na nossa região aqui é assim Agora a gente vai passar aqui pessoal Passar aí ó Pra vocês verem aí ó É um gado grande aí viu Oi pessoal aqui Tamo aqui com Seu Manuel São Paulo Aí o pessoal aí seguidor do meu canal Vieram pra cá pra feira Galera de Venturoso Tudo bom com vocês gente? Seu Manuel tudo bom? E aí Sousa? Tudo bom? Galera testada aí viu E vieram pra cá pra feira aí Compar uns gado aqui A São Manuel São Paulo né Tão negociando aí E aí o que é que tão achando aí? Hoje tem menos gado né? É tem menos gado Mas vai chegar e São Manuel tá aqui com essas vacas aqui ó Pra vocês aí ó Umas vacas ajeitadas aí né E Quer mandar um abraço pra alguém Pode mandar um abraço pra alguém pra não mandar viu Pra serra aí Pra mandar um alô pra quem quiser Abraço a todos de Venturoso A galera testada aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Então vamos lá pessoal Olha aqui pessoal A vaca dele aqui ó Olha aí ó Olha vocês aí Acabou de Uber aí ó Já ajeitado mesmo Bezerrada nova aí Pareda nova né Bem ajeitado aí ó Tem outra aqui ó Pessoal aí ó Mais outra vaca aqui ó Viu? A vaca com Muito Uber aí Até eu tá aqui ó Tô na novia aqui Essa daqui é uma novia viu gente Olha aí ó Essa Olha se tem essa outra vaca aqui Viu? Olha aí Olha aí pra vocês verem Tá bem hoje na feira aqui só que tem vaca semana em São Paulo Tá viu? Pessoal aqui Ô senhor Manoel Aí essa daqui tá na quanto nela Essa daqui é esse gado Tô vendendo a 8 mil aqui o rapaz A 8 mil No caso essas aqui Senhor Manoel Essas três aqui Ô senhor Manoel Aqui essas aqui estão na média de quanto de leite mais ou menos? Essas estão fechadas Hoje estão com 25 Subindo de 25 Subindo de 25 Bezerra ao pé né senhor Manoel Bezerra ao pé faltas Bezerra ao pé E vamos lá senhor Manoel Deixa eu contatar aí pra turma aí Aqui é Manoel São Paulo Revendedor de vaca Com garantia Para todo o Brasil O contato 981 37 38 44 Novoado de Campo Grande Águas Belas A tua mãe já conhece já aí Ele tem esses aqui Mas tem mais na propriedade dele Tipo eu compro esses aqui Querem ir para a propriedade É apendendo de vaca só ir lá na minha casa escolher Faz uma com umas 50 Com umas 10 Com umas 20 De 1 a 100 Até mais 100 É desse jeito Então é isso aí Vamos continuando ali Aquele abraço boa sorte para vocês Deus abençoe tudo de bom Prazer Opa só tem outro vaca aqui Essa daqui vai para o Ababa Mas a pessoa querendo criar Dá para criar ela não Dá né Ela tem 3 peitos só Mas de manhã ainda tem 10 e 4 Tem 10 e 4 Aí Sérgio Tudo bom Beleza Olha aí pessoal Para vocês verem aí Então a vaca Ela só tem 3 peitos Mas o Fopal acabou criando Dá para criar pessoal O Fopal está dando 10 Olha Tá na quanto nela 3,500 3,500 Olha aí 3,500 E uma vaca grande aí Com muita roubação também Ela é grande ela Tem uma roubação boa Olha a pergunta Tá roubando Que é nela mais ou menos Você acha que essa daqui Tem quantas roubando Mais ou menos De média Mas eu acho que ela passou de 13 De 13 né É que ela é grande É uma vaca E tá gorda topada E nova É Segunda cria Segunda cria aí pessoal Olha aí É nova toda Chegando os brutos aí Olha pessoal Aqui é desse jeito Tem que ficar ligeiro Olha 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 Aqui pessoal Aqui ó Mais outra vaca aí Viu Vamos ver o holandar aí Olha aí Olha o bração dela aqui Certo Chegando aí ó Olha Outra Das vaca aqui ó Olha o abate né Tem essa outra aqui gente Aqui ó Mas não sei de quem é E ela tá com o bezerro aqui Assim mal aí Olha pessoal Só que vão apiar o vaca aqui ó Olha vocês aí ó Vaca retada aí Bezerrinha aí ó O pé aí ó Olha vocês aí Olha lá Vocês aí ó Tirado dela aí Ele nem botou o bezerro pra Nem botou o bezerro pra mamar Olha Tirado da mão lá Chiringa leite pro gosto Ai ó Tirada boa topada Vai 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 E a pedida lá de bota aqui Olha pessoal Quatro e quinheta aqui ó Quatro e quinheta aqui a pedida aqui Quatro e quinheta é pedida né Pedida né Olha aqui pessoal Mais outras vaca aqui Bezerrinha aí O pé Bezerrinha se soltar aqui Olha aí Até a outra ali do outro lado Ela tem quantas crianças Essa tem segunda e primeira Segunda e primeira É a noviada lá pessoal Acertou pra tirar quanto nela 15,500 Tem a média de quanto? 27 Pariu terça-feira Essa pariu terça-feira é a pariu da receita Não tem média de leite não Olha a bezerra ali Bezerrinha na girolanda ali Boa topada Vaca boa Olha aí Os peitos bons bem arreitados mesmo Deu uns bicos de peito Filé, um espaçamento de peito bom Show aí de vaca Olha pessoal Mais outra vaca aqui Pra vender com preço Pra vender com preço Já é um bezerro grande Bezerro bom Ela é novinha Primeira cria Segunda Duas cria Duas cria A segunda cria É nova toda É um gato pra criar É nova Tem um sanguezinho de girolanda De girolanda Vaca boa Dá quanto nela Pedindo seis mil Seis mil Tem uma medida de quanto de leite ela Nove litro Nove litro Isso Porque o bezerro já está grande né O bezerro já está grande e não tem trato E não tem trato Pronto Vamos mostrar aqui Tratando bem dela Chega muito leite Chega muito leite Chega Olha aí Mais boa E tem preço de vender Preço de vender é a pedida mais né Acaba indo a negócio ainda Tem preço de vender Acaba querendo ir a negócio né A vaca Querendo ir a negócio Acaba uma vaca Uma vaca uma comprida aí Tem muita carcaça É desse jeito É A gente negocia e conversava É Verdade Olha que pessoal Mais outra vaca aqui O rapaz aqui Que trouxe ela Não é negociante não É criador mesmo Sabe Acaba Negociante não Olha aí Segura o porta aí Para ir buscar os outros Bezerrinha aí Ao pé aí Olha Já tem a média de leite dela já ou não? Três litros Nas duas ordens Nas duas Maltratada Acaba dá aquele grau Que não me rastra né Tá pedindo quanto nela? Tá pedindo seis mil Seis mil Olha a vaca É boa aí Quantas crias ela tem? Segunda agora Segunda crias É nova toda né Nova nova Ainda chegou leitinho ainda né Olha gente Isso aqui é o movimento da feira Agora já tá mais tarde já Um pouco Viu? Mas e Aí vaca hoje tinha pouca Tinha pouca vaca hoje Viu? É Peço a vocês que vão se inscrever Não vão deixar naqueles rodinhas Viu? Aí ajudando a gente Aí ó A crescer o canal Que Vocês e É que incentiva a gente Viu? Vocês são O incentivo e a força Abaixo de Deus Para a gente ir mais longe Viu? Olha pessoal aqui ó A partir de dois mil reais ó É uma girolanda aqui Tem outra mais raça dali Já procurando para 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 Neloro Que no caso é essa daqui ó Mas é tudo aqui É um gado todo voltado aí Para o leite aí Viu? Olha aí ó Esse bico de peito Bom topado aí ó Vão, vô, vô, vô Maralaya Garde tudo